Olá meus camaradas um prazer tê-los aqui nós vamos aguardar mais cinco seis minutinhos aí vamos começar a aula de hoje sobre 1930 esse tema tão instigante né tão complexo tão importante decisivo para temas que nos ocupa ainda hoje né que no sul já estamos em pleno outono tá chegando um friozinho extraordinário o pessoal do norte e nordeste não tem que também não pode ter tudo que querem né se tem um monte de coisa boa aí o pessoal lá de Vitória também no Rio Rio de Janeiro é um friozinho tá chegando aqui é uma maravilha tô eu e o Maicon aí já queria agradecer a presença do Maicon nós vamos dar um conjunto de informes antes de entrar nessa nossa aula então eu tô propondo que dezenove e quinze mais oito minutinhos a gente começa vocês vão sentando aí vão colocando uma aguinha uma caneta anotando conversa hoje é importante longa a aula não vai eu espero dar o recado em uma uma hora mas nós temos as perguntas da aula anterior é que curiosamente versaram um pouco sobre o tema né que era o tema da escravidão é um tema que eu sigo lendo estudando e e que de fato é importantíssimo né e tem muita mistificação muita mistificação e muita falsificação também sobre esse tema sobretudo no debate na natureza universitária e os historiadores são mais rigorosos de maneira geral mesmo aqueles que estudam aspectos específicos da escravidão e constitui uma montanha né de trabalho sobretudo de natureza universitária ou acadêmica né são poucos de pretensão intelectual mas é um tema que me surpreendeu as perguntas que o Maicon selecionou e foram perguntas que fugiram ao tema embora relacionados porque é em grande medida pendentes da contribuição que o Mário Maesse deu aqui para nós e nós vamos conversar com vocês também sobre isso então mais concretamente em seis minutinhos nós começamos a aula de hoje espero que vocês estejam bem que estejam acompanhando que que continuem lendo né porque essa curiosidade sobre o Brasil e e e na prática essa formação histórica que todos nós temos que ter e não temos tem que ser fruto desse o esforço individual que cada um tem que fazer e vocês sabem que eu não acredito em youtubers influencers em podcast nada disso pode ser uma coisa complementar porque que eu não acredito nisso acho um absurdo que está acontecendo é porque todo esse sistema de youtube etc que tá aí ele é ele é muito superficial ele é cada vez mais superficial e então a única a forma mais eficaz de combater é é a leitura e a leitura a leitura solitária é solitária que ela toma tempo e toma tempo a leitura é solitária toma tempo e se exibe pouco mas como todo esse mundo de youtubers e conferências e programas de televisão é uma exibição o tempo inteiro é incompatível com a leitura solitária e que não aparece exceto quando a gente dá uma aula e percebe então daí a minha bronca completa não percam tempo com isso o tempo destinado a esses sites todos especializados documentários youtubers tudo joguem fora dediquem-se a leitura e dediquem-se sobretudo desde um programa de pesquisa que cada um de vocês podem ter perseguindo um tema qualquer tema movimento de 30 como hoje a ditadura e a as greves da década de 10 e 20 no brasil é a escravidão o processo de independência e é o desenvolvimento capitalista e a implantação do estado novo por Getúlio Vargas em 37 aí não basta ler um livro tem que ler dois três quatro cinco seis acumulativamente percebe tem que ser reiterado só depois de um tempo de muito trabalho acúmulo etc que a gente pode ter um uma certa visão geral então tem que ser uma paciência na impaciência é acumulativo não tem jeito e o que eu vejo por aí e em debates documentários e o tubo até superficialidade completa é todos eles quando tu pega um documentário por exemplo grande parte deles são construído por agências vinculadas a poderes ideológicos e políticos então documentário ele te rouba tempo que é um tempo de leitura e faz a cabeça de milhões porque o país é ágrafo né nosso país tem 30 por cento de analfabetos e analfabetos funcionais e além disso tem um monte de gente que sabe ler mas tá dedicando seu tempo ao celular ao youtuber à televisão as séries né pessoal lê muitas ver muitas séries eu fico estrarecido como sobretudo na universidade todo mundo vê séries né e eu me orgulho até hoje não ter assistido nenhuma série né bom tem um pessoal que já vai ver ver até big brother né e mesmo é interna isso aí é nem conversa então é o estudo sistemático acho que dá para nós começar mas vamos lá e quantos nós estamos aí na sala o pessoal tá chegando tá tá subindo né coisa tá avançando aos pouquinhos e nós estamos retomando que era em primeiro lugar me desculpar com vocês aí pelos atropelos anos anteriores a gente voltou semestre e quebramos a regularidade que era muito importante nesse curso para garantir a presença de pessoas não é muito importante a regularidade pessoas se programam então é quero me desculpar com vocês e tô me recuperando aqui de uma gripe da voz etc mas tão firme vou fazer fazer hoje aqui sentado assim como um professor comportado que eu de fato não sou né falta de comportamento não quer dizer deselegância nem nem grosseiro só não quer dizer que não sou aquele professorzinho padrão né então meus camaradas vamos lá maico com a com as perguntas é o Leovânio Silva Santos pergunta qual alternativo para o identitarismo tendo em vista a existência dos problemas que colaboram para o surgimento do identitarismo bom vamos lá e eu teria que dar uma uma resposta uma resposta na verdade quase dedicar um tema a isso mas eu vou dar rápidas pistas Leovânio sobre isso o que que é o identitarismo identitarismo é como esses movimentos todos se autodenominaram quando emergiram estão não é uma invenção minha nem dos críticos os próprios defensores dessas causas se autodenominaram como identitários depois foram abandonando essa essa expressão não é um conceito não é um uma categoria é uma expressão não é que nasce do conceito na verdade identidade isso já teria outra conotação é mas é tal como tem aparecido no Brasil e na América Latina e identitarismo tem o selo dos Estados Unidos primeira consideração a consideração a vida cultural brasileira a vida política ela tá cada vez mais reproduzindo e as formas políticas a estética e o conteúdo da luta política nos Estados Unidos e é terrível não era assim vinte anos atrás já o fenômeno já aparecia mas não era assim então esse fenômeno que eu chamo do agringalhamento da vida política brasileira da vida cultural brasileira na vida partidária esse agringalhamento e não é algo artificial ele tá para e passo com a transformação do capitalismo dependente de base industrial para um capitalismo de base rentística e a hegemonia completa dos Estados Unidos na economia no estado mas sobretudo na cultura esse fenômeno não é só um fenômeno que afeta a América Latina mas ele é particularmente agudo na América Latina porque quando ele afeta a Europa e mesmo os Estados Unidos os mecanismos de defesa de vários países países europeus e dos Estados Unidos contra os efeitos perversos alienantes e pro capitalistas encontram contra pesos mas na América Latina não e segundo aqui nós temos uma larga tradição de tratar temas que estão sendo observados desde uma perspectiva identitária a começar pela questão racial mas também a questão da mulher também a questão indígena a América Latina tem uma tradição que é eu fico espantado pela grandeza e o desconhecimento e todo esse pessoal identitário supõe algo que é e essa a primeira questão levante é a ideia de que isso é novo bom e não só que é novo aí que vem a questão que é é algo que a esquerda latino-americana e brasileira nunca tratou e alguns dizem que a esquerda a esquerda nunca tratou isso é de uma falsificação tão grotesca que eu quem afirma isso eu digo que são mentirosos e canalhas e olha que mentirosos e canalhas o que estão falsificando um debate que a esquerda tem longo acúmulo longo acúmulo acúmulo sobre a questão racial tremendo um grande acúmulo sobre a questão da mulher gigantesco acúmulo sobre a questão indígena que essa gente ignore e que com esse discurso que era precisamente ocultar essa tradição opa aí que consiste a operação ideológica então é qual a alternativa devânio é fazer um profundo mergulho na história brasileira vou te dar só um exemplo que eu me defrontei a no mês passado nem sabia da tua pergunta quero trazer aqui quando eu estava no movimento estudantil na década de 80 do século passado eu entrei na universidade em 1978 é o debate por exemplo sobre a moral sexual era muito estendido e nós éramos obrigados entre aspas a ler por exemplo William Reich tanto a função do orgasmo psicologia de massas do fascismo como o combate sexual da da juventude a revolução sexual nós éramos obrigados a ler eu vinha de uma tradição luxemburguista leninista marxista mas nós tínhamos que ler porque as outras outras correntes sobretudo os anarquistas gente vinculada à psicologia e divulgava reich e eu lembro que aqui em Flamengo tinha um grupo muito poderoso anarquista no movimento estudantil que são alguns amigos meus ainda hoje é a despeito de ser anarquista que a gente se bicava na eleição mas tinha que conversar sobre as coisas e um dos textos tinham dois textos canônicos por exemplo a nós uma das coisas mais marxistas era o livro da Alexandra Kolontai a nova mulher e a moral sexual e um antigo debate de nem era debate é um depoimento de Clara Zetkin no encontro com Lênin em que ela a partir de uma memória prodigiosa ela é recorda a conversa do Lênin sobre um pequeno artigo que ela Clara Zetkin publicou uma revista alemã e falou para o Lênin faz uma crítica gigantesca ela ela mesmo reproduzera a caneta dela e eu quero te dar um exemplo Leovani de como isso eu é tinha esses textos sobretudo o da Clara Zetkin eu lembro que a minha edição é da Alfa Ômega é uma editora que eu acho que nem existe mais publicou mal publicou Lênin publicou muitas coisas o livro da Clara Zetkin era da da Alfa Ômega mas eu peguei agora porque o meu livrinho era um livrinho de capa azul da Alexandra Kolontai mas eu peguei agora essa edição essa edição aqui ó que é a nova mulher e a moral sexual não sei quantos de vocês conheceram esse texto e eu fui retomar esse texto e fiquei estarecido com seguinte tem uma introdução que é de uma mulher chamada Tatal Godinho não conheço e a introdução eu posso afirmar categoricamente é contra o livro e qual é a tese aqui dela olha a Alexandra Kolontai lutava contra seus companheiros para que eles não deixassem a questão da moral sexual para depois da revolução é o contrário do que a Clara Zetkin diz no próprio livro eu estimo que as pessoas não lêem até metade dos livros eu tô dando um exemplo a introdução dessa da expressão popular é da Tatal Godinho um escândalo essa introdução em relação ao livro entendeu como é que a Kolontai não chegou a elaborar as contradições entre a opressão de gênero e classe se o livro versa sobre isso são afirmações grotescas inaceitáveis percebe que corresponde Leovânio a uma versão uma ideologia que pretende ocultar inclusive quando apresenta quando faz uma introdução de cinco seis páginas sei lá quantas páginas eu li estarecido isso aqui e é uma forma de desprestigiar são cinco páginas uma eu chamo isso aqui uma farsa essa introdução é uma farsa então a introdução não tem nada a ver com o livro e quem leu o livro bom essa introdução sai sobrando percebe o mesmo não passa com Clara Zetkin olha aqui a agitura Suderman publicou a mulher e a luta pelo socialismo e aqui tá o texto que eu não encontrei a minha edição aqui porque tá lá na universidade que é Lênin e o movimento feminino tá aqui Lênin movimento feminino aqui o Lênin mostra claramente porque que o feminismo não tem nada a ver com a revolução socialista e com os comunistas com os revolucionários nada que ver o feminismo ao contrário do que pensa por exemplo Domênico Coulosurdo que o feminismo e a revolução sempre andaram juntas não o feminismo nasceu contra a tradição revolucionária e comunista na minha interpretação olha que coisa percebe o feminismo distração burguesa já representa o abandono da luta pelo socialismo e pela emancipação da mulher que só pode ocorrer na emancipação em relação ao capital e ao capitalismo não é que você não possa ter lutas as lutas das mulheres por salário igual é creches a luta pelo aborto pela liberdade religiosa por todas as liberdades das mulheres e as especificidades da luta feminista da luta feminina sempre existiu sempre existiu e tinha o clarão foi a revolução russa foi a revolução bolchevique não foi um café de Paris não foi a Fraser não foi Judite Butler você é tudo quem que ele iria comparado com a tradição revolucionária então só tem uma alternativa Leovânio tal como eu tô colocando aqui é é ler os clássicos e lá atrás fazer um revisionismo histórico vou dar um segundo exemplo sobre a questão racial tem discurso aí reinterativo que a esquerda nunca a esquerda tratou a questão racial nesse país não foram os liberais nem muito menos identitários que estão aí é uma uma violência uma mentira esquecer que mesmo que não esteja de acordo e a integração do negro na sociedade de classe do Florestan Fernandes é de clara filiação marxista a despeito do das minhas diferenças lá e os trabalhos de Roger Bastide não não são da onda identitária a gigantesca obra de Darcy Ribeiro e a perspectiva do povo brasileiro para dar só alguns exemplos o que essa gente tá me falando e ao contrário a hegemonia tanto no movimento das mulheres como do movimento negro hoje é completamente liberal e influência é uma só vem dos Estados Unidos por causa das transformações capitalistas no Brasil por causa do agregalhamento do sistema político e a da filiação da esquerda liberal ao partido democrata por causa da indústria cultural e também por causa dos financiamentos da Fundação Rockefeller da Fundação Lehmann de todas as fundações estão aí e das ONGs também então elenquei quatro coisas não é que vem as ONGs não é a transformação do capitalismo econômico rentístico muito importante a o agregalhamento da vida política que tem a ver com a a relação da esquerda liberal com o partido democrata nos Estados Unidos percebe é somos o financiamento não tem um financiamento para estudar a história do Brasil ou nós aqui no Iela estudos latino-americanos tem financiamento toda hora para gênero e a questão racial desde a perspectiva da vida identitária é muito clara é muito clara e eu não vou vacilar aqui nessa crítica porque isso tá em jogo muita coisa e tá afirmação de uma perspectiva liberal tanto no protesto negro como na luta pela emancipação da mulher então o feminismo para mim objeto de crítica não a luta pela emancipação da mulher essa eu abracei quando era ainda do movimento estudantil 1980 79 no meu sentimento colocava isso e não só colocava não estava ali dentro não tinha esse negócio de participação corta isso aí não tinha mulher estava tudo dentro da política bom então eu não cedo para essa quinquilharia que tá aí ao contrário é objeto da minha crítica tem muito secretário que fica com bobagemzinha mas isso é tudo de natureza eleitoral sujeito pertence a uma tendência que é ganhar duas mulheres que é ganhar alguém do movimento negro que é percebe essa é terrível falta de consistência dessas tendências da esquerda que estão nos partidos e que estão em todos os partidos da esquerda no pessoal então é dominante mas afeta o Partido Comunista afeta o PSTU afeta o que afeta o PDT afeta o PT todos esses partidos que estão aí todos eles estão submetidos a essa dinâmica com uma tremenda influência identitária é claro agora eu faço a diferença claramente entre isso e a luta pela emancipação da mulher e defendo uma tradição que vem desde para para nós latino-americanos desde Manoelita Sainz a amante de Simão Bolívar que é uma maravilha você vê as cartas que trocam entre eles o papel de Manoelita Sainz lá libertadora da libertador mas tem uma larga tradição uma conjunto mulher semana passada me encontrei em Porto Alegre com Mônica Baltodano comandante da guerrilheira vitoriosa na Revolução Nicaraguense ministra ex-ministra ex-deputada na Assembleia Nacional agora exilada na Costa Rica o governo da Nicarágua de Daniel Ortega tirou a nacionalidade dela confiscou os bens e eu me encontrei com a Mônica com quem eu tive relações políticas de amizade lá no México trouxemos ela aqui já muito tempo depois me encontrei com ela em Manágua ela e o Júlio companheiro dela participando de Assembleias no auge da Revolução Nicaraguense a mulherada toda lá mídia olha aqui tava vendo aqui não se põe a ser a revolução sim nós outras e a quantidade tudo isso tem alguns que é apresentado aqui como se fosse uma coisa nova eu fico estarecido e alguns olha contra o que que eu tô me revoltando e essa ideia de que a esquerda nunca falhou se é uma mulher é uma bobagem a esquerda nunca tratou uma bobagem olímpica mais olímpica é um dos figuras que eu mais divulguei no Brasil o Alberto Guerreiro Ramos estão brincando comigo da Ciro Ribeiro considera o maior antropólogo brasileiro percebe Leone Leovânio então só tem uma alternativa escavar para mostrar para toda essa gente que eles estão chegando tarde no baile e estão tocando uma música from United States vou dar só um exemplo sobre a questão racial aqui vocês sabem que por razões editoriais a figura mais conhecida digamos assim a meu juízo aqui é intelectual negra e etc é a Angela Davis é impressionante nós nos anos 80 90 do século passado nós sabíamos de Angela Davis mas nunca demos importância porque aqui nós tínhamos uma experiência mais rica e veja que não é destituído de interesse de Angela Davis como não é de ler outros autores mas veja Leovânio como é que são as coisas nós claro que nós sabíamos também dos Panteras negras isso tudo era uma influência e quem entrou na faculdade nos anos 80 final do 78 como eu entrei um ano antes 60 e 10 anos antes 68 ainda tava fresco aqui então os Panteras Negras nós sabíamos dessa luta de Angela Davis e sabíamos de tudo isso só que nós estávamos engolfados numa luta contra a ditadura em que o movimento negro ainda não tinha despertado você poderia isso nas crônicas do Florestan Fernandes aliás o autor dessa expressão racismo estrutural ele disse numa entrevista mas virou moda o Silvio não me virou moda isso aí e é o livro inclusive que eu tô preparando a crítica quase pronta vai sair no meu meu livro sobre a esquerda liberal e olha eu trouxe o Silvio aqui várias vezes antes dele ser o famosinho que tá aí agora ministro da esquerda liberal fala com essa autoridade aí mas uma coisa é ele no passado e outra coisa agora que tá nessa linha de do identitarismo reforçando essas tendências o meu meu compromisso de divulgar a perspectiva do Silvio Almeida lá muitos anos atrás trazendo aqui no livro indicando para eventos etc não elimina a minha fidelidade às convicções e dizer claramente o papel que ele tá cumprindo com esse livro do racismo estrutural mas veja falta aí Leovânio uma leitura vou mostrar para vocês aqui esse aqui um autor estadunidense Harold Cruz Harold Cruz The Cries of the Negro intelectual esse cara é uma fera eu descobri esse livro ano passado li esse livro é um livro foi publicado em 68 e eu fiquei estarecido é uma análise crítica da questão racial nos Estados Unidos e da a ideia de um de uma a elite estadunidense e os negros nos Estados Unidos criar uma black bourgeoisie como ele chama que ele disse vai ser um rotundo fracasso esse cara é um marxista eu quero divulgar aqui é um marxista essa interpretação não chega aqui depois eu fui ver fui atrás quando descobri esse livro eu fui a gente ver ele tem um outro rebellion or revolution rebelião ou revolução ele tem outro livro e aí eu cheguei no outro dele é plural bate e qual quer dizer plural mas igual então um autor como esse potentíssimo uma crítica devastadora e ao a forma do que ele chama da integração do negro lá dentro dos Estados Unidos no capitalismo no capitalismo que depois seria traduzido não como black bourgeoisie mas como black capitalismo pelo Richard Nixon do partido republicano que começou o programa das ações afirmativas com uma origem muito particular vou dar crédito a outros a outro autor também esses autores e não entram aqui e quando tu lê e o e o e o Harold Cruz isso é uma beleza essa crítica e dos Estados Unidos mas como é um marxista não entra aqui o que que a Angela Davis tem de marxista para 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 pensar veja os discursos dela veja que ela fortalece aqui e então olho é essa minha questão veja eu li quero mencionar aqui porque eu para comigo não tem problema esse livro aqui o Demetrio Magnoli Leovânio Demetrio é um liberal tá lá na Globo não tem nada que ver com ele só que eu li uma gota de sangue história do pensamento racial aqui ele conta é um livro que eu eu fiquei sabendo que esse livro aqui vendeu 100 mil exemplares eu não conhecia esse livro até dois anos atrás eu fui ler e aí ele é um liberal tá na Globo mesmo a janja tá na Globo parem com isso e entendeu e a Globo promove estivelmente racismo estrutural tá todo mundo lá e eu sei que são perspectivas de eu sei que o o o Demetrio é um liberal mas o livro dele é é impecável para mostrar o que é a ideia da racialização a partir das ordens de serviço em 70 71 de Richard Nixon ele vai compondo todo o quadro e como esse pan-americanismo que eu já tinha foi bem identificado em e no Abdias nascimento com a virada que ele dá de ser alguém que em 59 defende a democracia racial e passa em 75 no genocídio do negro brasileiro um livro de extração completamente identitário e o Demetrio conta isso em detalhe eu recomendo a leitura é um liberal mas como eu tô indicando o liberal tô reivindicando aqui o real do Cruz no livro do Demetrio não a menção a real do Cruz quando levido no livro do Demetrio também não há menção e ele provavelmente vai ele disse que ele provavelmente é porque ele não entra na questão racial e ele faz o o a a origem da 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 racialização não entra o debate brasileiro que é gigantesco né desde Couto Magalhães passando por Silvio Romero e todos os autores todos os autores grandes Oliveira Viana e Manoel Quirino e Nina Rodrigues e tem tudo que você imaginar a quantidade imensa então Leovani não tem outra alternativa sai desse modismo que tá aí porque isso tem uma função ideológica não é veja eu investi o tempo comprei o livro e li o livro do Silvio do Ameida é um livro insustentável eu não entendo porque que o movimento negro de estação identitária porque tem outro de comunista marxista não trata a questão cubana e a epopeia dos cubanos que mandaram trezentos e cinquenta mil homens para lutar na África a começar pelo próprio que a esquerda nunca tratou questão racial o che foi para o Congo como é que como é que mentem descaradamente quem na América Latina fez mais pela pelo fim do apartheid do que Cuba vão negar que a condição racial em Cuba é infinitamente superior a qualquer país latino-americano inclusive dentro dos Estados Unidos isso não é só ignorância isso é má-fé eu afirmo categoricamente Nelson Mandela a primeira viagem de Nelson Mandela com o presidente é a Cuba o Fidel Castro os cubanos deixar mais de dois mil e os soldados internacionalistas mortos porque lutavam contra o apartheid e na hora de assinar os o acordo de paz tava lá os Estados Unidos tava Cuba e os sul-africanos tem memória não aquela burguesia negra que já tá lá com o comando do país também Angola e Moçambique sabem da profunda dívida que eles têm com os cubanos e os cubanos foram lá pela profunda relação que o povo cubano tem com a África mas não passa pelo identitarismo e muito menos pela onda estadunidense mas o movimento negro aqui não reivindica Cuba há um silêncio completo sobre Cuba eu já escrevi isso vai sair aí na esquerda liberal um ensaio só sobre isso minha crítica ao Abdias a tudo isso que tá aí claro tu pega o livro do Abdias é um uma força moral na denúncia do racismo mas é um livro de natureza identitária o capítulo 11 ele começa dizendo posto que não haverá revolução vamos lá é uma política de cotas ações afirmativas que ele aprende naturalmente nos Estados Unidos ele escreve o livro em 75 as as ações que o o estado estadunidense começou a pagar dá para os capitalistas para não discriminar na contratação de trabalhadores estava começando 71 e ela foi se aprimorando e começou com uma linha e terminou com outra então meus caras enquanto esse pessoal não chegar aqui no cruz é muito fraco e cumpre uma função de legitimação do agringalhamento da política aqui e da influência dos Estados Unidos aqui o Fernando Henrique Lula somaram com isso ambos os governos é uma peio tudo isso então nós temos que estudar e como eu não tô preocupado em ser candidato aqui e ali e ser deputado e vereador e recrutar alguém para o meu partido para minha tendência mas tem que buscar a verdade estudando estudando seriamente o que são os Estados Unidos que Europa que América Latina aqui e eu eu pego tanto um marxista como Harold Cruz como um liberal como Demetrio Magnolly que foi uma estrotequista mas o livro dele eu recomendo como tô recomendo aqui o Harold Cruz que é maravilhoso então Leovânio a única forma de combater a identidade primeira combater como eu tô fazendo aqui tô mostrando que eles cumprem uma função ideológica de legitimação da sociedade de classes segundo que é uma força que objetivamente joga contra a revolução terceiro que é uma força ideológica que pretende ocultar a imensa tradição da esquerda sobre todas as questões imagine quem Mariatti nos anos 30 acho que os sete ensaios de 1926 tratou olha a quantidade de autores na América Latina eu fico pensando Hector Hector Dias Polanco lá no México Hector Dias Polanco aliás escreveu um livro de crítica ao identitarismo total acho que é uns 15 anos atrás é república é dominicano radicado no México na Escola Nacional da Antropologia e História e eu e o Aníbal Quirrano meu amigo peruano que o pessoal fica buscando um restinho de decolonialidade essa impostura desse programa chamado de colonialidade essa vulgaridade acadêmica antirevolucionária contra revolucionária dedicada a ser anti esquerda me apresentando questões da mais alta importância que é a solução da questão indígena da questão racial da questão da mulher como se fosse uma novidade aqui entre nós então Leovânio essa é a razão essa é a forma o estudo sistemático das grandes contribuições da esquerda revolucionária e socialista sobre a questão decisiva da mulher do indígena e dos negros e vamos lá Maicon e a Bianca da Silva Dosa sobre a crítica ao vestibular no Brasil pode por favor indicar obras olha o Bianca é o marketing me falar dessa onde é que eu coloquei é ataque não é que não há uma eu tenho feito uma crítica ao vestibular o Maicon pode até colocar divulgar aqui tá no meu blog né meu blog chama o real não se vê e lá eu fiz uma crítica ao chamado orgulho orgulho burguês do vestibular o Maicon tá no comando ele pode colocar aí né Maicon por favor me dá essa ajuda e eu recuperei algumas coisas e agora nós estamos publicando aqui em Floripa pela Insular o volume 3 do crítica a razão acadêmica então Bianca tem um longo ensaio meu sobre a crítica a razão na academia que eu trato a questão do vestibular mas é que o vestibular não é o vestibular o vestibular é na opção de universidade de massas que nós não temos no Brasil e o ingresso livre como tem na Argentina no México no Uruguai e naturalmente em Cuba mas tem um livro que eu recomendo muito que que é esse aqui ó ó e a reforma universitária de 18 a 30 Biblioteca Ayacucho aqui estão os textos da reforma universitária de Córdoba de 1918 que é Bianca a fundação da universidade moderna dessa universidade que todos querem como universidade moderna é a reforma de Córdoba de 1918 que se dá sob o governo de Irigoyen não diz os portões Irigoxen né Irigoyen cai em 29 reforma cai em 29 e ele teve aqui conosco inclusive deixa eu dar uma olhada aqui ó teve conosco é teve no Rio divulgando olha teve no Rio isso eu conto tudo no próximo livro aí tá saindo em breve essa figura chamada Manoel Ugarte Manoel Ugarte deu conferência no Rio sobre a reforma universitária ninguém registrou isso nunca li nada sobre ele aqui passou lá no Rio de Janeiro deu conferência nesse período então tem que ler os documentos da reforma de Córdoba para ver como o vestibular é um abuso e a minha crítica foi o orgulho burguesa do vestibular porque a meritocracia da direita que é o vestibular e os cotistas também quer quem diz cota de vestibular é a cota do vestibular não é a cota universal é a cota do vestibular e que é que eles dizem na verdade são nulistas porque eles querem manter tudo aí com migalhas para educação então não 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 agrega nenhum centavo na educação é as vagas que tem vamos dividir ora eu dou o dado simples a no Brasil na idade com com idade escolar para frequentar a universidade de 18 a 24 14 milhões de pretos e pardos E aí dentro da universidade e somando pretos e parte que é o mestiço que não pode ser somado como população negra é preto é uma coisa para eu tô usando as categorias do IBGE essa somatória é a ideia da tem uma maioria negra não temos o mestiçagem que é uma grande conquista nossa o que não tem nada a ver com democracia racial não tem nada a ver com ocultamento com branqueamento nada com essa ideologia de quinta que tá aí são os pardos é diferente dos pretos percebe tem 900 mil tem 14 milhões tinha agora deve ter um pouquinho mais em idade escolar que nós dissemos o que para eles esperamos a expansão para 2089 essa gente entrar por isso tem que ser acesso universal mas eles não fazem isso sabe por quê que os governos da esquerda liberal não acabaram com analfabetismo 14 anos de governo não acabou analfabetismo nem analfabetismo não é analfabetismo funcional na Venezuela no Equador na Bolívia em Cuba desde sempre já acabou há muito tempo e não é os governos que dizem a Unesco que atesta segundo eles têm uma universidade de massa entra todo mundo aí tem um problema da permanência é outro problema mas ninguém fica fora todo mundo pode ir lá eu tenho amigos que se inscreve no curso de medicina da UBA só com a carteira de identidade vão lá e se escreve ah mas e não pode se manter bom aí nós temos que ver política de manutenção esse debate não entrou aqui porque essa esquerda identitária cuja função é legitimar um sistema de criação afirmativa que é dos Estados Unidos e que corresponde ao drama racial de lá não quer colocar aqui o tema do acesso universal nós não temos no movimento estudantil nem no movimento dos professores nem dos funcionários Bianca uma luta pelo acesso universal não temos eu tô dentro da de uma universidade eu sei como é isso e não tem uma luta pelo fim do vestibular não tem percebe não mas isso vamos estratégia mas enquanto não vem aqui vai não não eles abandonam aquilo para ficar só com isso e aí todo esse sistema tá dedicado a recrutar três ou quatro militantes e eles estão todos numa agenda partidária a partidarização do movimento infantil por isso que ele movendo em minorias a maior parte dos estudantes é indiferente quando pintou o Futuris que é uma ameaça para todos nós técnicos professores fomos todo mundo parou aí uma vez a gente ganhou massa mas não é por causa da UNE da União Catarinense dos Estudantes essas entidades são quase fantasmagóricas eu digo isso em respeito à tradição da UNE mas nós temos que analisar o problema então Bianca eu recomendo a a leitura do documento de Córdoba que funda uma crítica aí tem que analisar os casos concretos da América Latina valeu é mais com a terceira e última e o Leovânio tá você fala que a universidade cativa de modismo gostaria que das quais os caminhos percorremos diante dos meios que o sistema utiliza para cativar bom o Leovânio é o Leovânio mesmo da da primeira né é tá ficando quente aqui já e eu disse para o Maio que fazer sentado mas aí coisa começa veja Leovânio e a universidade no Brasil não é uma universidade brasileira e ela é uma universidade no Brasil mas temos que conquistar a universidade brasileira aquela que o Darcy Ribeiro chamou de uma universidade necessária é mas tu veja que nós temos uma contradição na situação atual se tu perguntar quem é o educador mais famoso todo mundo vai dizer que é o Paulo Freire Paulo Freire não tem um projeto educacional muito menos um projeto universidade ele tem um método e reflexões importantes sobre alfabetização sobre aprendizagem sobre conjunto mas o Paulo Freire não tem um projeto educacional nem um projeto universidade aos discípulos podem tentar puxar e fazer uma mano não 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 quem tem um projeto de universidade é o Darcy Ribeiro é o Álvaro Vieira Pinto é também Maurício Tratenberg distração anarquista é os grandes pensadores nossos entendeu mas o pessoal quer colocar no meio de um projeto educacional uma perspectiva subjetiva subjetiva e pedagogizante por isso que valorizam excessivamente o Paulo Freire ele é um católico que merece ser lido observado respeitado e limitado a sua contribuição mas ele não tem um projeto um projeto educacional pode observar de uma pedagogia do oprimido leiam tudo pedagogia da autonomia que é provavelmente um dos últimos textos dele e veja a obra dele na prefeitura da Irundina muito longe e vamos essa introdução para mostrar se não temos uma universidade brasileira e nós temos que construir uma universidade e ela foi historicamente Leovane produto de missões civilizatórias chamada missões civilizatórias francesas um produto disso é a USP é a USP cuja origem da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras o Fefeleche era precisamente os franceses Jean Malguer todos eles e a última leva Foucault Foucault entrou pela USP já durante a ditadura e o Paulo Arantes está no livro dele né o departamento francês de ultramar o Paulo Arantes é ambíguo porque ao mesmo tempo que ele reconhece isso ele não não faz um uma crítica contundente ele expõe a história o livro bem montado eu gostei de ler e ele pelo menos não oculta os problemas e eu leio dou atenção ao que ele diz que ele não mistifica embora seja lulista tem uma formação completamente afrancesada tem uma perspectiva que não é a perspectiva da revolução social mas eu eu levo em consideração é claro que eu não leio autor de moda autor de moda mas ela tem um profundo desrespeito eu pintou moda eu espero a coisa sedimentar e ocorre que essa universidade Leovani eu tô explicando isso no meu ensaio no livro chama o intelectual expatriado que eu tiro de um texto de de Oliveira Viana de 1921 e 100 anos atrás o Oliveira Viana ele mesmo estão confundindo não é nem Oliveira Lima Oliveira Viana que tem críticas que é um autor conservador em vários aspectos percebe mas é aqui é aqui é Marx e Lenin aqui é a leitura de tudo entendeu de maneira crítica e ele deu uma sacada intelectual expatriado o que que é a incompatibilidade entre o homem de cultura e a cultura popular e a universidade expressão máxima disso quando o pensamento crítico foi derrotado porque a esquerda se fez liberal toda a tradição crítica nossa foi rompida toda a nossa tradição crítica não não só de Marini Teutônio Vânia Gorender e Maurício Tratenberg Álvaro Vieira Pinto Darcy Ribeiro a Luiz Azevedo tudo 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 essa gente foi esquecida entrou um academicismo que tá aí esse academicismo que isso aí eu falo com os professores novos os novos são os tem dez anos de de casa eles ignoram completamente os autores clássicos da cultura brasileira completamente na física sabe assim de algo assim sobre Zé Leite Lopes você acha que ler o conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto nem sabe da existência dois tomos uma obra monumental estou falando dos físicos dos engenheiros dos matemáticos e percebe então é tudo isso é um é um autor de moda em cima do outro e como eu eu já tô na universidade 25 anos talvez um pouquinho mais nem sei quando eu vi as modas sendo passado e chega estrela ascendente cai na noite escura e vem uma nova e uma geração não sabe da outra e como não tem biblioteca e agora é tudo youtuber e podcast e mais documentário gringo e séries dos Estados Unidos da Netflix aí e como o movimento estudantil não tem trajetória continuidade é um movimento de minorias tem ativismo estudantil mas não tem mais movimento estudantil que que acontece não existe memória mesmo no sindicalismo de professores há uns 10 dias tá falando com o professor cara crítico de esquerda potencialmente eu disse olha a cultura da 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 avaliação essa da Capes nochenta abjeta foi criada pelo Paulo Renato e foi dado continuidade pelo Haddad que é um liberal de quinta e pelo Renato Janinho Ribeiro ele ficou surpreso como pelo pelos tucano foi e sim isso é introduzido na Capes a partir de 94 95 com Paulo Renato de Souza a pessoa não sabe não é por maldade não sabe porque são os cortes de geração entendeu então é agora como é que eles cativa esse pensamento primeiro que não tem movimento de massas no Brasil a exigência social para a universidade é um nível mínimo o compromisso da universidade com a validação social do conhecimento é inexistente a avaliação nossa entre pares e eu avalio você levando você analisa o Maicon Maicon analisa sei lá quem e nós ficamos a indústria dos papers e é o fim é é interno é endógeno não tem validação social do conhecimento se não tivesse um governo decente ele dizia acabou o sistema de avaliação da Capes e como Nilton acabou que que você vai colocar no lugar nada absolutamente nada eliminou porque aquele sistema supostamente distribuir algumas verbas como nós estamos no reino da austeridade a 200 anos as elas são muito pequenas então meu colega antes de ser solidário comigo ele disputa um edital comigo e olha no fundo quem ordena a pesquisa não é a liberdade de cátedra que tá na cabeça do professor é simplesmente o FINEP os editais do CNPq e da Capes e as fundações estaduais a FAPESP por exemplo que é mais importante tem mais dinheiro que o CNPq é isso que ordena então o estado tem que dizer quero colocar dinheiro em estudos latino-americanos e não nos estudos de gênero para dar um exemplo bem plástico e tá proibido estudar gênero não pode estudar como é que é hoje tem editais para gênero tá proibido estudar América Latina não nós estudamos só que não tem financiamento é o estado que orienta o meu estado professor fica cultivando essa dos partes uma complicidade tem que acabar como tem que revisar completamente as formas de ingresso na universidade do concurso público e tem que acabar com o vestibular percebe tem que acabar tem que acabar com suas modalidades de financiamento que estão por aí dominantes fazer uma redefinição das de acordo com os interesses do estado e do do governo do governo se vai acabar com a liberdade de cátedra não o estado nunca financiou no Brasil estudos latino-americanos e nós estamos fazendo fizemos instituto então levando eu teria que muito mais dizer mas eu já me estendi demasiado vamos lá bom o maio colocou aqui veja nós estamos organizando no dia 29 30 de abril e primeiro de maio o primeiro encontro da rede de estudos brasileiros ela decorre precisamente dessa experiência meus caros e nós aqui na federal vamos garantir estadia pode dormir numa sala de aula tem que trazer teu colchãozinho tal papapá e o restaurante universitário o restaurante universitário aqui almoço e janta custa 1,50 cada almoço nós vamos garantir também e uma ampla nova programação que já tá aí se não hoje amanhã já vai estar na página do do iela para você programar sábado começa a tarde à noite domingo de manhã à tarde e a de manhã e à tarde e à noite também segunda de manhã dia primeiro de maio que é feriado é uma segunda feriado então o evento tá aí estão todos convidados tem que fazer inscrição ontem começaram as inscrições e nós estamos muito contente com a presença já de muita gente não só de daqui de santa catarina mas de fora do país inteiro bom então busque a informação tá ali tá no site e ela www.iela.us.br e venha para cá vai ter uma atividade uma atividade forte com temas fortes nós vamos trabalhar aqui são sete ou oito conferências é bom o tema de hoje é aquilo que a historiografia consagrou como a revolução de 30 primeira definição básica que eu considero decisiva para gente eliminar confusão uma revolução social nós sabemos é segundo lenin trotsky marx todos é uma substituição de uma classe por outra e não é o que nós temos em 30 é isso que eu chamo do movimento de 30 e não a revolução de 30 embora toda a literatura dos históricos historiadores historiografia afirme a revolução de 30 e ascenso de Getúlio Vargas como vocês sabem bem e eu chamo o movimento de 30 porque 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 não é o fim de Washington Luiz e a burguesia agrária que cede o poder para a classe trabalhadora por exemplo e mais 30 tá atravessado por um conflito que eu diria que é entre as frações dominantes do capital nas condições de 100 anos atrás do século passado mas não é rigorosamente uma revolução da mesma forma que a direita e os militares chamam da revolução de 64 não tem revolução alguma é uma contra-revolução eu pensei que entre os a direita chamar 64 golpe cívico-militar de revolução e a historiografia chamar 30 de revolução ao abismo é mais para devolver rigor e para vocês me entenderem aqui e nós nos entendermos eu afirmo que 30 não é uma revolução e 30 não é uma revolução é um extraordinário movimento que vinha acumulando forças aqui vem o segundo postulado eu nunca ponho uma transformação de caráter processual a outra de caráter explosivo em que supostamente a processual e avança com o tempo vai madurando e de repente dá um salto de qualidade contra uma outra que é de caráter explosivo como a revolução soviética ambas são processuais e ambas têm um momento explosivo então nós podemos dizer que aquele período de março de março a outubro né de 30 é um período altamente explosivo mas ele é plantado ao longo do tempo as contradições se alimentam desde a proclamação da república 1800 bom o fim da da escravidão em 88 e a a proclamação e 89 o fim da monarquia constitucional então veja que 89 90 para 30 são 40 anos esse é um interregno muito grande de muitos conflitos de muitas transformações um país naturalmente dominado pelo agrário com é uma população ainda pequena comparada com o território e centrado em alguns outros estados particularmente fortes vocês sabem já são paulo rio janeiro minas algo no Rio Grande do Sul algo no Nordeste quer dizer Pernambuco Bahia Paraíba que são estados que que já possui uma certa densidade e uma influência política e claro os personagens estão todos ali né Getúlio Vargas que a grande figura de 30 e eu sempre digo que a burguesia brasileira tinha que colocar uma estátua de Vargas em cada município do país em cada estado porque porque Vargas é o grande estruturador do capitalismo no país ele faz parte de uma outra coisa que eu vou discutir aqui da revolução burguesa no Brasil Getúlio uma peça chave nisso eu não digo aqui como elogio nem como crítica mas como uma constatação é uma constatação e vamos ver alguns detalhes que são importantes nessa 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 trama não é E aí e quais são as forças motrizes desse movimento primeiro tem que ter claro o seguinte se vocês analisar o governo de Washington Luiz mas antes deles os governos anteriores a Washington Luiz que é o governo de 30 que de 29 que elege o seu sucessor que é o Julio Prestes né e esse Julio Prestes é apoiado pelo Rio por São Paulo mas ele não é apoiado por Minas nem pela Paraíba e muito menos pelo Rio Grande do Sul e o Júlio Prestes elege e quando ele se elege tá claro algo fundamental a fraude política a fraude eleitoral isso não era uma novidade para a eleição de Júlio Prestes isso era uma constante dos sistemas políticos anteriores a fraude e a inconsistência do sistema o mandonismo nos Estados o controle sobre o voto o poder de veto aí o poder econômico o sistema político implantado na república era um sistema político completamente em frangalhos não tinha nem digamos assim uma centralização política é os estados mandavam para cada uma das características nesse sentido quero dizer para vocês e hoje morreu né o Hélio Silva esse historiador mas a análise dele de 30 eu considero tem um amigo que me confidenciou olha tá inspirado em Trotsky e tá o livro do Hélio 30 do Hélio como chama desculpa do é do Boris Fausto Fausto tô falando aqui do Boris Fausto ele Silva esqueço do Boris Fausto a nota paga paga corta o livro do Boris Fausto análise de 30 historiador que morreu hoje os piano também né e é uma interpretação que vale a pena porque ela é muito minuciosa em que que vale a pena a pena ela é muito minuciosa e no seguinte na análise das classes sociais e algo fundamental também na interpretação econômica do conflito e o que gera o movimento de 30 e o movimento armado de 30 encabeçado que é recebido por Getúlio Vargas que é recebido por multidões no Rio e também em São Paulo muita gente e que vai ter depois como reação em São Paulo a contra-revolução de 32 e 6 de julho que tanto dá orgulho à burguesia paulista e aos conservadores do Brasil inteiro contra Vargas mostra essa trama entre a economia portanto tema da propriedade o tema dos preços o tema da vinculação do capitalismo brasileiro com as correntes mundiais comerciais e financeiras e a configuração das classes sociais aqui internamente mas qual é a classe dominante aqui a classe dominante aqui são os latifundiários é o capital agrário esse capital agrário não obstante ele não é um capital agrário sem vinculação com algo muito importante é um capital bancário capital bancário inglês é um capital bancário inglês que sustenta esse comércio e sobretudo o produto mais importante de vinculação da economia do desenvolvimento capitalista brasileiro com o mercado mundial que é o café o café esse mesmo que substituiu a cana de açúcar de tradição escravocrata e incorporou o trabalho livre tanto do 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 trabalho escravo já não mais quer dizer do trabalho o que tinha sido o trabalho escravizado quanto das ondas migratórias italianas que foram incorporados quase um milhão de italianos segundo os dados do Robert Conrad e naquele livro que eu recomendei para vocês que são os últimos anos da escravidão Robert Conrad tá lá e também o livro do Celso Furtado né dedica quatro capítulos formação econômica do Brasil o que ele chama de o problema da mão de obra vocês leiam lá tem também o livro da Emília Viotti da Costa que trabalha algo sobre isso é mas é só o tema da força de trabalho da mão de obra então o Boris Fausto que faleceu hoje né faleceu hoje ontem eu acho que faleceu hoje eu tava vendo aí na na CNN é a televisão do imperialismo CNN é a televisão do imperialismo Chaves queria fazer a tele sur e ele dizia a nossa CNN para estocar os gringos né pessoal quer sentar na bancada da CNN é incrível né que é participar da festa da festa plural da CNN então eu vi lá que o Boris Fausto morreu o livro dele sobre 30 é bom e é bom porque tô dizendo primeiro tem uma análise da economia razoável e tem uma análise do conflito de classe das outras frações a fração agrária a fração comercial a fração bancária a ausência da classe trabalhadora porque a pequena burguesia que já existia pequena burguesia urbana entendeu que não era obviamente muito forte né não era forte mas era existente e era influente né essa gente como Nabuco excelente o barbado esses caras é tudo distração de classe média e surge aí também não podemos descartar né o poderoso movimento do tenentismo que a ampla bibliografia sobre isso atribui ao aos tenentes da o tenentismo que vem de setores de classe média supostamente cuja composição seus principais líderes eram de classe classe média Oi e também vai surgir aí algo muito importante que é o tema do integralismo né e o tema do integralismo compreendo o salgado etc que é algo tem que ser lido sobretudo agora tá sendo recuperado por muita gente indicando que foi o primeiro fascismo no Brasil um partido que constava com 500 ou 600 800 mil filiados tem toda uma história sobre o nacionalismo tem que ser repassado criticamente não pode ser ser o fascismo tem que ver a sua origem sua composição como é que se afinou com Mussolini através de Plínio Salgado eu tô aqui começa falar a roquidão volta é e eu tive que dar aula essa semana então e de manhã à noite ainda não aprendi a falar com diafragma um dia eu aprendo sou jovem ainda então é o movimento de 30 tá tá orientado por isso antes disso só para você ter uma ideia da importância da crise econômica em 30 eu quero fazer um alerta em geral não pegar muito texto muito artigo e até livro que super valorizou a crise de 29 mundial como algo decisivo aqui de novo volta o tema que nós tratamos na escravidão a dialética a gente chamar assim o interno externo ou numa linguagem mais rigorosa a análise da totalidade como é que o Brasil estava integrado a ordem capitalista estava integrado como exportador de um ou dois produtos pegasse a cana ou algodão e já na década de 20 do século passado 100 anos atrás integrado pelo café e a base do café era produção do trabalho livre não era mais a cana de açúcar e o trabalho escravo e o predomínio do latifúndio e esse latifúndio com uma força muito grande em São Paulo como também uma força muito grande em Minas mas veja também tinha uma força muito grande no Rio Grande do Sul então não é necessariamente a composição da terra que vai determinar isso não podemos esquecer que que a gente tem uma coisa que a gente tem um grande bibliografia sobre tudo isso a coluna presta a Italiocad, tem aí uma, sobre a coluna, tem impressas, entrevistas, tem os próprios textos do Prestes, que dura mais ou menos de 1924 a 1927. O Prestes não está nem envolvido ainda com o Partido Comunista, embora o Partido Comunista já tenha sido fundado em 1922, mas o Prestes ainda está distante do Partido Comunista. Se eu não estou equivocado, a aproximação do Prestes com o Partido Comunista se dá em 1934, já, portanto, depois do movimento de 30, posterior à contra-revolução de 32, então o Prestes vai assumir. Mas o Prestes é importante citar aqui porque ele se torna indiferente ao movimento de Vargas, dirigido por Vargas. É claro que era um movimento que iniciou com a composição de uma aliança liberal para disputar as eleições. E o candidato que venceu as eleições, o Júlio Prestes, não vamos esquecer, era um cara fiel a Washington Luiz, mas não esqueçam que o próprio Vargas tinha sido ministro da Fazenda de Washington Luiz. Então, você vê que é um governo, é um sistema político, é um governo degradado e é um sistema político que está em completa desagregação. Entre outras coisas, porque o centro do sistema político, que era a eleição, o voto, o voto era sistematicamente desrespeitado. Eu posso dizer tranquilamente, vocês vão revisar a bibliografia, era uma corrupção eleitoral completa e total. Num texto que eu li do Boris Fausto, ele dá um dado extraordinário. A eleição lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Vargas teve na eleição, sei lá, 300 mil votos e a oposição, menos de mil. Não é possível, né, gente? Não é possível. Mas o inverso ocorreu em São Paulo. Por quê? Porque o esquema de controle do Vargas no Rio Grande do Sul era imenso e o sistema de controle de Júlio Prestes em São Paulo, através dos latifundiários, era gigantesco. Então, se determinava a quantidade de votos até e outros mecanismos, se vocês olharem a história do voto no Brasil, vão ficar estarecidos. Então, o sistema político era um sistema totalmente carcomido. Era um sistema que vinha de fraude das eleições. Inclusive, tinha uma outra parte, que uma parte dos deputados, isso a gente vê muito no livro do Evarício Moraes, na campanha abolicionista. Uma parte dos deputados, depois que contestavam a eleição, o resultado eleitoral, era discutido através de um outro mecanismo. Desculpa. Era discutido através de um outro mecanismo. Quer dizer, tem a eleição, e depois tinha uma parte ainda para limpar as eleições. Percebe? Então, veja como era um sistema eleitoral totalmente impreciso, que não gozava da menor simpatia e legitimidade popular. Isso era assim. Mas chegou em 30, teve um problema, né? Qual foi o problema? O problema foi que os anos anteriores a 29, a grande crise de 29, você veja que na crise de 29, vou dar só um dado para vocês. em 29, o café a saco custava 4,71. Em 30, baixou para 2,69. Metade. Imagine a pancada que significa isso para um país que depende de um produto. Os liberais no Brasil defendiam a agricultura como o agro-tech, o agro-pop, o agro-tudo. como defende agora essa esquerda liberal com a direita, a vocação agrícola do Brasil, mineral, o Brasil pulmando o mundo, o Brasil é o celeiro do mundo, exporta-se soja, minério, petróleo cru, era a mesma coisa em 29. Só que lá era mais dramático porque estava centrado no café. E o Brasil juntava a determinar o preço mundial do café. Getúlio Vargas, como ministro de Washington Luiz, salvou os fazendeiros através de quê? Sucessivas desvalorizações. E também o governo fazia estoques do café. O preço caiu, o governo comprava, estocava esse café. E chegou o cúmulo, o irracionalismo na produção capitalista de queimar o café para conservar o preço. Veja como é que é o sistema capitalista, a irracionalidade do sistema capitalista que aparece de maneira clara nas crises. O caráter racionalmente irracional do capitalismo. Ou a racionalidade irracional do capitalismo. Imagine pegar uma quantidade imensa das colheitas e queimar essas colheitas para manter o preço do café e, em consequência, manter a renda dos fazendeiros. Ou utilizar a política cambial para desvalorizar os preços ou estabilizar os preços. E essa valorização, supervalorização da moeda nacional, dos mil réis, dos réis, como é que se fazia? Se fazia contraindo empréstimos internacionais. Então, o governo, para manter o privilégio, a renda, o ingresso dos fazendeiros, em função das variações do café na década de 20, que cai abruptamente entre 29 e 30, para mais da metade, forçava o governo a fazer algo extraordinário, que era buscar sucessivos empréstimos nos bancos, especialmente nos bancos ingleses. Getúlio era ministro, ele sabia como é que funcionava isso. E ele mesmo, depois de 30, 32, 33, 34, 35, cansou de subsidiar por mil formas os fazendeiros de São Paulo, que moveram uma luta armada contra ele em 32. Não é? São Paulo teve que ser bombardeada por Getúlio. E eu digo sempre, quem estava lá era o Clídeos Figueiredo, o pai do João Batista Figueiredo, o último general da ditadura. Foi derrotado militarmente por Getúlio. Então, veja que é uma conjugação entre uma crise do sistema político, a falta de legitimidade completa, uma autonomia dos Estados. Olha os Estados, antes de 30, eles estavam autorizados a buscar empréstimos internacionais. Então, imagine, o Estado de Santa Catarina pode buscar empréstimo internacional e qual é a segurança? A segurança é do Estado, mas a segurança do Estado, em última instância, vai ser sempre da União. Então, você veja que nem essa integração econômica, através de empréstimos internacionais, estava segurada. E a política era aquela política dos governadores. os governadores tinham um peso excessivo. Por quê? Porque o sistema político era em frangalhos, mas não só em frangalhos no sentido da corrupção, do roubo das urnas, da alteração de resultados, de Vargas ter quase toda a votação no Rio Grande do Sul, Júlio Prestes, toda a votação em São Paulo, toda, quase toda. Percebe? É um escândalo. Quer dizer, é óbvio que teve uma corrupção total do sistema eleitoral. Ninguém confiava. era mais ou menos mantém segundo a força ou a capacidade de ameaça ou a capacidade de dissuasão. Só que numa crise que combina uma trajetória de desgaste completo do sistema político com uma crise fundamental do preço do café de 22 a 24, de 24 a 27 e sobretudo de 29 e 30, isso derrubou todas as finanças, derrubou a crise, colocou uma crise gigantesca que não encontrava mais saída dentro do sistema. Veja que tem momentos que a crise tanto econômica quanto a crise política se combinam e ganham um caráter explosivo que mesmo uma figura ultramoderada que participava do governo de Washington de São Luís como Vargas e que tentou até a última não ir para o conflito armado chega em determinado momento que a despeito de suas convicções individuais tem que partir. Veja, tem um texto, uma carta de Oswaldo Aranha que era muito chegada a Getúlio que diz o seguinte, olha, não aguento mais a covardia do meu chefe. Se referindo a Getúlio, Oswaldo Aranha nesse sentido era quase como chamar aqui um dos radicais, um cara que via longe, um bicho muito... Esse é um personagem digno de análise, não é que meu apreço pela figura, não, tem que analisar isso aí, tem que analisar. E eu digo que é um sujeito que vale a pena ler algo sobre ele, sobre Oswaldo Aranha. Getúlio não queria esse conflito, eu estou dando aqui uma fonte como Oswaldo Aranha, um personagem central em todos os conflitos, central na vida de Vargas, central durante o chamado Getulismo, é um personagem de primeira instância. Então, veja que nesse contexto, Vargas, a despeito de suas convicções, teve que ir para o conflito. Isso é muito importante observar. Nem sempre o sujeito, eu dou sempre aquele caso clássico em que Lenin, falando para os estudantes, alguns meses antes da Revolução de Outubro, afirmava categoricamente que a Revolução seria para seus netos. E alguns meses depois ele estava dirigindo em Petrogrado. Getúlio é a mesma coisa e está cheio de exemplos na América Latina. Figuras que não queriam a Revolução e que depois assumiram um papel protagônico na Revolução. Protagônico. Vargas é um deles. Segundo Oswaldo Aranha, estava dando demonstrações sucessivas de covardia e desencorajando seus seguidores. Palavras textuais de Oswaldo Aranha. E diante dessa crise do sistema político que se arrastava há muito tempo e não lograva estabilidade, e por outro lado, combinando com uma crise econômica tremenda e uma transformação das estruturas produtivas, teve que ir para o confronto. e foi de maneira incisiva. Sobe com as tropas do Rio Grande do Sul até São Paulo. Não é brincadeira. Só dois anos depois é que vai ter... Mas já começa a negociação de Getúlio com os fazendeiros. Não tem aí... Quero colocar duas coisas importantes do ponto de vista clássico. Claro, gente, eu tenho aqui um monte de livro que... Vocês têm que ler o Leôncio, né? O tomo 2, que vai de 89 a 30. Embora tenha alguns reparos aqui, não vai dar para falar tudo, mas tem que ler História Sincera da República. Como o integralismo... Eu não terminei ainda, estou lendo. Essa semana eu vou terminar. Que é esse livro aqui, do Elge Trindade. Tem a ver com o clima intelectual. Esse livro aqui é um elogio. É elogiado pelo Celso Furtado, é elogiado pelo Jacques Lambert, pelo Júnior Júnior, pelo Thomas Schidimari, sobretudo pelo Fernando Henrique Cardoso. Eu conheci o Elge Trindade. Foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já faleceu. Era uma boa figura. Escreveu lá na França. Então, todos esses afrancesados aqui, Fernando Henrique, Celso Furtado, elogio. Vale a pena ler. Até agora, eu não dou um parecer favorável se é um bom livro. Tem um monte de coisa que eu não... É um livro ambíguo. Mas é um livro muito bem documentado. E esse é o valor do livro. Então, essa ausência, por exemplo, da classe operária, fazia com que Getúlio tivesse que se equilibrar entre as distintas frações do capital. Primeiro, a fração bancária, que financiava a produção, comercializava a produção, e era fundamental para o negócio do café. Os fazendeiros estavam, por sua vez, empenhados com os banqueiros. Então, o proprietário da terra estava vinculado intimamente com o capital financeiro. Essa separação entre capital bancário, agrário, capital industrial, capital comercial, uma separação teórica muito importante, existe na vida real, mas tem que ver como é que ela se configura, como é que ela atua numa ou noutra conjuntura. Entendeu? Então, eu estou falando aqui de Marx, naturalmente, o que é importante observar em 1930? Que a classe operária não existe como tal. A classe operária não está lá. Não é que não existe operária, nós sabemos das grandes greves de 1917, 1919, tem o famoso livro do Muniz Bandeira, O Ano Vermelho, que vale a pena ler, em que o movimento operário, sobretudo em São Paulo, tem uma grande influência, tem grandes participações, mas é de caráter reivindicativo e de influência anarquista. Mas não é um fator de poder em 1930, não é um fator de poder em 1929 nem em 1932. A classe como classe em si, para si, não aparece como tal. É muito mais um conflito entre as frações dominantes e a impossibilidade de ter um equilíbrio. É aí que Vargas cumpre um papel-chave. E é aí que muita gente começa a trabalhar a categoria do bonapartismo de Marx. Eu selecionei aqui o 18 Brumário, do Marx, é um livro que tem que ser lido, viu? No Marx tudo tem que ser lido. Tem que ser lido. Tem que ler Marx, né? Vocês têm que ler Marx. Calma. Vai lendo aos poucos. Mas tem que ler sistematicamente, ler cronologicamente, tem que ler Marx. Sem Marx não adianta. Sem Marx, tu não consegue... Não consegue nada. Marx é decisivo, né? E o 18 Brumário? Ali aparece, dali se extrai a ideia do bonapartismo, Napoleão Bonaparte. ele bonaparteia, ele bonaparteia, na medida em que não existe um equilíbrio entre as classes. Porém, há uma alteração muito importante. Uma diferença entre aquele bonapartismo que Marx fala, tem um protagonismo, uma ameaça das classes populares, das classes subalternas. que aqui não tem. Por isso que o trabalho de considerar Vargas um governo bonapartista tem que ter mil reparos e cuidados, porque a classe operária não é um... não disputa o poder em 1929. Além do mais, eu quero mencionar para vocês que o Engels, que é um sujeito que eu adoro, o Engels, num texto chamado Para a Questão da Habitação, que é um texto que os arquitetos leem. Alô, dona Júlia Heréndira. Alô, pessoal do CCR. Ele diz, qual é a condição fundamental do bonapartismo moderno? Ele diz, o equilíbrio entre a burguesia e o proletariado. Quando nenhum dos dois pode derrotar, a burguesia não pode derrotar o proletariado. O proletariado não pode derrotar a burguesia, abre-se a possibilidade de um período do bonapartista. Alguém vai cumprir a função bonapartista. Esse bonapartista tem a ver com o Napoleão Bonaparte, naturalmente. Mas aqui, esse bonaparteando é um equilíbrio entre o proletariado e a burguesia. Aqui, nós não temos um proletariado e a burguesia. Com Vargas, na crise de 30, crise do sistema político, que muita gente pensava, diga-se de passagem, que, renovando o sistema político, fazendo uma reforma política, bastava. Olha que drama histórico que tem a ver com a nossa situação atual. Muita gente acha que uma reforma política dá legitimidade para o regime. E, na década de 30, 29, mais concretamente, um monte de liberais, de direita e de esquerda, supunham que fazer uma reforma política dava para aceitar a república. Não deu. Não deu. Por quê? Porque um conjunto de instituições estavam apodrecidas. não só as instituições políticas, o mecanismo econômico que coincide com a crise mundial. Uma crise que abre perspectivas revolucionárias ou perspectiva de transformação, como foi o movimento de 30 aqui, supõe um conjunto de forças. Parem com esse negócio que não vai dar nada. Não. Não sei se vai dar nada. Primeiro, vamos analisar as forças. Pensa no Brasil hoje. Vamos analisar. Como é que está o capital multinacional? Como é que estão as frações burguesas? Como é que está o proletariado? Como é que estão as classes médias? A pequena burguesia, a pequena burguesia assalariada. Qual é a política do imperialismo? Você não pode nem dizer que vai ou que não vai sem analisar cada uma dessas coisas. O que eu vejo por aí e que essa historiografia liquida, parada, é que a história é mais fácil, né? Porque o sujeito vai mostrando como é que se comportou a pequena burguesia, que era nitidamente urbana. Como é que se comportou os trabalhadores do campo? Uma apatia completa. Porque eles não participavam da vida política decisiva. Como é que se comportaram os trabalhadores em São Paulo, Rio, Parto do Rio Grande do Sul, Pernambuco? Perfil muito baixo. Tinha entusiasmo popular por Getúlio? Tinha. Mas era a classe operária ali, os trabalhadores? Não, não era. Não era. E o capital agrário? Os fazendeiros com um peso tremendo. A tal ponto que Getúlio sempre teve que compor com São Paulo. mesmo com a vitória militar do movimento de 30, apoiado quase que exclusivamente no início por Minas Gerais e Paraíba, a figura de João Pessoa, João Pessoa, capital. Aí entram figuras, até o pai do Collor, o Lindolfo Collor, da família Collor, quer dizer. Então, o conflito se dá entre essas frações. Eu estou recordando isso aqui por algo essencial. Não é que está colocado aí, então, uma revolução de 30 que pudesse as classes populares acender o poder. As classes populares participaram através de classes populares. Mas o proletariado, que já existia em 1929, concentrado em alguns setores, especialmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles não participam diretamente como uma força autônoma. E a coluna Prestes, por seu lado, tinha grandes desconfianças de Vargas. E mesmo sendo convocado Vargas convocando Prestes, Prestes tinha tanta desconfiança que se negou a participar do movimento de 30. Alguns levam à conclusão de que se Prestes tivesse entrado, mudaria a correlação de força que podia ter ido para o outro lado. Não sei. Isso é tudo no ser. Não dá para pensar isso. O fato é que Prestes não se somou. E Prestes não era nenhum marxista na época. Em 30, em 29, vocês sabem que a adesão de Prestes ao Partido Comunista se dá quando ele já está exilado, fora do país, na Argentina, e ele se encontra e vai assumir o marxismo. Porque ele se convence, através da coluna Prestes, que não se tratava só de um problema do regime político, as instituições, a opressão, o coronelismo, a matança, o mandonismo, o controle sobre as eleições, a falta das instituições públicas. Não, ele se defrontou com o tema da pobreza. Ele se defrontou com o tema do capitalismo. Ele se defrontou com o capitalismo no campo, que não eram relações feudais, eram relações capitalistas de produção. Ele começa a se dar conta que, muito mais do que uma reforma política, é preciso fazer uma gigantesca transformação. E que o problema não era mais só, então, o governo de Washington Luiz para quem a questão social era uma questão de polícia. Era um problema muito além do governo. Prestes vai se dando conta intuitivamente. com elementos políticos. Mas vai se dando conta e se intuitivamente não desprestigia a figura de Prestes. O Cavaleiro da Esperança é uma coisa genial. Nas condições de 30, ele só foi mesmo compreender muito tempo depois. E basta ver as entrevistas de Prestes, os mesmos textos do Partido Comunista, eles vão só entender depois. ele mesmo vai ter uma visão depois disso. É normal, é assim que é o processo político. São as limitações que até os grandes personagens históricos, os grandes homens, possuem. E Prestes é de uma grandeza. O Gorender diz, na luta das trevas, que o Prestes não entendia nada de marxismo. Tem uma reprovação total. E está bem justificado lá. É claro que Gorender era um sujeito de muito maior preparação teórica e elaboração do que Luiz Carlos Prestes. Só que Gorender, a despeito de uma vida luminosa e heróica também, não tinha dimensão histórica consagrada pela história da coluna Prestes. Não tinha isso. Foi muito valioso. Eu conheci pessoalmente, trouxe em Florianópolis, desaprovo seu último livro, Marxismo sem Utopia, mas eu sempre elogio que o escravismo colonial e a escravidão reabilitada é o melhor que se escreveu sobre a questão da escravidão e o racismo no Brasil. Não tem para ninguém. Não tem nem. Não chega nem nos pés. Nem no tornozelo. Então, essa... Quando eu estou trazendo aqui a consideração de vocês, a figura do Bonapartismo, de Getúlio como uma figura, também estou versando, não só sobre a ausência da classe perária, sobre a característica da burguesia brasileira. O desenvolvimento capitalista no Brasil, como a gente sabe, com o Marini, com o Teutônico, com o Vânia, com os teóricos, da teoria marxista, dependente de tantos outros, Orlando Caputo, vários deles, não repete a forma clássica europeia, a via clássica de desenvolvimento capitalista, em que lá a burguesia industrial comanda. Tem os banqueiros, tem os proprietários de terra, tem a burguesia comercial, tem a pequena burguesia salariada, a proprietária, etc. Mas tem uma burguesia industrial. Aqui, essa burguesia industrial não existe em 29. Existe, mas é muito pequena. É muito pequena em relação aos proprietários. E o vínculo do Estado, do fisco, da arrecadação, do emprego, da riqueza, se dava a partir da propriedade, da grande propriedade, e, portanto, do latifúndio. Era essa fração de classe que comandava. Percebe? Então, nesse sentido, nós não temos uma burguesia no céu capaz de puxar isso. É nesse, não nesse vácuo, nesse espaço que Vargas sobe. Mesmo tendo sido, eu recomendo, quero mencionar aqui para vocês, a trilogia do Lira Neto, Getúlio. E esse tomo aqui é dos anos de formação à conquista do poder. É o tomo 1. E essa biografia do Lira Neto é muito importante. Isso é um escritor cearense, que eu gosto dele. Eu li outras coisas dele. O livro sobre Alencar, várias outras coisas. Mas adorei essa biografia porque eu ignorava muitos dados, muitas circunstâncias históricas. E eu recomendo vivamente que vocês leiam a trilogia. É muito boa. E está toda baseada, exceto a última parte, o tomo 3, no diário de Vargas. Vargas tinha um diário. E ele ficava anotando isso. Então, o roteiro do Lira Neto é o diário do Vargas. Está muito apegado a essa informação. É um trabalho muito cuidadoso. Eu digo que é uma grande obra essa. Para efeito de informação sobre o personagem. Sobre os vacilos, as virtudes, as grandezas e os fracassos de Vargas. Muito bom ler. E eu estou dizendo muito bom desde que ponto de vista. Porque eu tinha uma grande ignorância sobre isso. E é uma coisa que nós temos que fazer, que eu faço seguidamente, é combater a minha ignorância. Primeiro, quando eu tenho, eu confesso a minha ignorância. Entendeu? Eu já disse para vocês. Pergunto para um professor se ele leu alguma coisa. Ele diz que é muito interessante. Ele não leu. Eu, quando alguém me pergunto sobre um livro, Nil, tu leu outra coisa? Não li. O que diz aí? Ah, tu não leu? Não, não li. Me diz aí o que é. Que é a forma rápida de aprender. Percebe? Aí não tem que ter vaidade nenhuma. Não li. O que eu vou fazer? Não li, não li. Li outras coisas. Não critico ninguém. Eu combato a safadeza, a ignorância. Eu disse lá no começo. Sobre textos clássicos, etc. Ah, Lira Neto nunca escreveu sobre Getúlio. Não, meu filho, para de dizer essa bobagem. A gente escreveu uma trilogia. Então, vale a pena ver aqui. Mas vocês vão ver também aqui, não é um trabalho sociológico. Por exemplo, a Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan, ele trabalha parte desse período, mas numa análise sociológica, não numa análise histórica. Eu já fui muito filiado ao Florestan, mas a Revolução Burguesa no Brasil não me convence mais. e sobretudo não me convence do ponto de vista de uma fundamentação teórica e histórica. É demasiadamente sociológica. Uma sociologia muito afastada da história. Percebe? E tu não sabe, afinal de contas, o que é essa Revolução Burguesa. Inclusive, a última parte do Florestan, que é o debate sobre o exercício autocrático do poder. Tem um monte de unicampes. Paulista gosta. O exercício é autocrático. Para qualquer coisa, a inspiração é Florestan. É a última parte da Revolução Burguesa no Brasil. Estava por aqui. Hoje até peguei para mencionar aqui, mas agora já sumiu nessa confusão. Quando vem isso aqui, quando eu vou dar essa aula, fica uma confusão, porque tem que pegar todos os livros para mostrar aqui. Então, nós temos que ver aí com o caráter da burguesia. Quando você analisar Vargas, tem que pensar qual é a maturidade da burguesia e qual é a maturidade da burguesia industrial. E vocês vão ver que ela não é a fração de classe capaz de comandar 30. Que comandar 30. E essa trama, portanto, ela é atravessada por contradições interclassistas. E o grande combate com o proletariado urbano, que já existia, embora fosse diminuto, não era uma classe poderosa, embora fizesse greves, como eu já citei aqui o livro do Muniz, O Ano Vermelho, que é um livro que vale a pena ler do Muniz. Essa trama, esse personagem, se dá nesse ambiente. E muito cuidado, então, com o manejo do conceito de ponapartismo. É muito complicado. Como nós vamos ver nesse período também, no período anterior, o papel do tenentismo, viu? O papel do tenentismo. O tenentismo é o movimento da mais alta importância para nós. É para a história militar, mas é também para o confronto político. Porque o tenentismo colocou aqui coisas fundamentais. O tenentismo, eu diria, que foi um movimento tão importante no período anterior a 30, que alimenta a 30, é porque o tenentismo começou, foi talvez, um movimento que, da qual Prestes também tem relação, obviamente, que acaba com as ilusões segundo as quais consertar o país era fazer uma reforma política. Sempre quando se fala em reforma política é para mudar alguma coisinha para deixar como está. Deixar como está o quê? A propriedade, a política externa, as relações de classe, de poder, etc. O Estado, a configuração classista do Estado, etc. Fazer uma reforma política, os tenentistas foram talvez os primeiros a romper claramente com as ilusões e começar a colocar um conjunto de questões que eu fui ver, entre as quais o tenentismo colocou, sabe o quê? Na agenda política, foi radicalizando, como a nacionalização do sistema bancário, que controlava o comércio exterior brasileiro, praticamente, e era quem sustentava a política realizada em defesa dos fazendeiros, endividando o Estado com banqueiros ingleses. Então, a nacionalização dos bancos foi uma proposta do tenentismo. O combate ao latifúndio foi uma bandeira dos tenentes. E, mais importantíssima, a reforma trabalhista e o salário mínimo, em que essa figura, como a Evaristo de Moraes, Apontamento do Direito Operativo, isso aqui é uma beleza. Esse livro aqui, o Evaristo de Moraes, que publicou, um livro extraordinário, que é a campanha abolicionista, e o outro, que é, está aqui também, eu já mencionei para vocês, que é da monarquia para a república, do Evaristo de Moraes. Mas isso aqui é uma joia rara, porque isso aqui é um livro de direito. E o Evaristo de Moraes, depois, vai assessorar Vargas em 30. E o tenentismo foi quem colocou o tema da reforma trabalhista e do salário mínimo. Já no período anterior, a 29. Você vê que eram os tenentes, não era a classe operária. A classe operária fazia greves. E ameaçava com greves. E tinha um certo poder de intervenção. Mas quem... Não foi o Partido Comunista, que já tinha sido fundado em 1922. Não foi um centro operário gigantesco, uma central sindical, que puxou o movimento. Quem verbalizou, em grande medida, esse radicalismo, que atendia as demandas operárias, foi o tenentismo. E que todos os autores, Boris Fausto, por exemplo, vai analisar, inclusive, quem é quem no tenentismo. E me fugiu agora o nome. Busquei o livro, hoje não achei. Tem um general que... Eu vou lembrar e vou colocar para vocês. que mostra a análise crítica do tenentismo, que é muito bom. Muito bom. Vou lembrar que hoje a coisa está feia aqui. Bom, então veja, que é essa trama de 30 que a gente tem que entender. A crise econômica, o desenvolvimento capitalista no Brasil, pós-proclamação da República, a podridão do regime político, a natureza caótica do governo de Washington Luiz, as disputas eleitorais sem legitimidade na crença do voto, na limpeza do voto, a tremenda crise econômica de 20 e 9, que se configura aqui, uma divisão entre as elites, a ausência de um protagonismo popular e, sobretudo, da classe operária, e o conflito caótico que abre espaço para uma figura como Getúlio que toma decisões completamente perspicazes na hora certa e rompe com o sistema político, rompe militarmente com o sistema político. Você veja que a recomposição no interior de uma república se dá através do conflito político. Todos esses que execram o conflito político esquecem que a renovação da república no Brasil e o enterro da república velha e a ascensão de Vargas e a transformação capitalista se deu através do movimento de 30, que foi um movimento armado que depois se estendeu até 32 na contra-revolução paulista. E quando essa burguesia vem pregar pacifismo em bons modos, ela se esquece que afiançar seu poder no Brasil foi a ferro e fogo. Nós não temos que ter nenhuma ilusão. Eu não estou fazendo aqui uma apologia da guerra. olhem a história para aqueles que acham que vão transformar o mundo com voto. Vamos votar no protofascista ou no Lula, no Haddad ou no Collor de Melo, no FHC ou na Dilma. É demais, né? É demais. A gente pode não fazer nada, mas não vamos acreditar que vai mudar. Eu mantenho todo aqui esse tema das classes sociais, porque tem que, correlação de força e análise das classes sociais. Não é análise de comitê eleitoral, quantos votos foram para o Congresso, quantos elegeu presidente, se foi com maioria, com minoria. Entendeu? O Júlio Prestes ganhou do Getúlio Vargas com uma larga margem. E ainda assim foi para Paris, foi para Washington, falou como presidente eleito lá e depois veio aqui e foi apiado do cavalo por Vargas. Quero lembrar isso aqui. Júlio Prestes vai para o exterior, para Paris e Nova Iorque, em cima dele foi para mais um país. Foi lá, falou como presidente eleito, apoiado por Washington Luiz e na volta se encontra e é liquidado por uma revolução, por um movimento. Desculpe o meu ato falho. Por um movimento. Um movimento revolucionário. Em relação ao antigo sistema político. Que vai renovar a república. E vai abrir as portas para a industrialização. Vai abrir as portas para a configuração de um capitalismo de base industrial e a superação de uma sociedade agrária. E Getúlio vai fazer, então, uma tremenda modernização de caráter capitalista. Que implica, naturalmente, uma aliança de classes. Claro que implica. Implica, inclusive, em larga medida, como Getúlio, o trabalhismo, organiza a classe operária. Sob a hegemonia da conciliação de classes. Dando direitos trabalhistas e permitindo a acumulação de capital. Mas isso, daí, já é outra história. Então, meus caros, essa aula é uma problematização do movimento de 30. Que a historiografia consagrou como a Revolução de 30. A minha oposição é que não há uma revolução porque não há uma mudança radical e de alternância de classe no poder. que é o que nós tivemos na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, na Revolução Vietnãmita, na Revolução Cubana e também na Revolução Nicaragüense. Percebe? Mas esse movimento de 30 tem que estudar em cada coisa. Por exemplo, estudar aqui, aí dá um conjunto de estudos. Nós temos que ver como é que era esse poder regional. Como é que era o poder de Minas? Como é que era o poder de Rio? Como é que era o poder de São Paulo? Muito importante. Embora a capital da república era o Rio, São Paulo tinha um poder gigantesco. Gigantesco. Já era o centro de acumulação de São Paulo. Percebe? E vai ganhar mais peso ainda. A indústria já existia, mas não tinha, não era uma fração do capital tão forte como o setor agrário. O capital agrário. Responsável pela determinação e larga medida do preço do café em escala mundial. E, portanto, se apropriava de um excedente gigantesco. E se beneficiava dos empréstimos externos contraídos que eram pagos pelo povo com um imenso sacrifício, honrados pelo Estado para benefício do latifúndio. E que depois, através de política cambial, fiscal, monetária, etc., vão abrir as portas para a industrialização. Mas isso já vai ser uma outra aula. Nós vamos trabalhar especificamente sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil. Meus estimados, queria renovar aqui o convite para o nosso evento do dia 29 e 30, de abril, e 1º de maio. O Maico acabou de agregar aqui, não deixe de se inscrever. Repito, nós vamos garantir. Para quem se inscrever, e tem que definir logo, porque a gente tem que fazer a preparação das condições aqui, que já está em larga medida, encaminhada, nos custou muito trabalho, preocupação, não é fácil assumir um compromisso dessa natureza, mas nós fazemos com convicção e compromisso com essa rede de estudos brasileiros, que nós vamos fazer uma reunião aqui para organizar o trabalho a nível nacional. Como, por exemplo, mudar os currículos nas escolas e nas universidades. Nós vamos tramar isso aqui abertamente, já estamos anunciando. Percebe? Então, domingo, segunda de manhã, na manhã inteira, a gente vai ter uma estratégia sobre isso. Uma vez terminadas as conferências, etc. Já estão todos os conferencistas garantidos. E o almoço aqui, almoço e janta, será no restaurante universitário. E também conseguimos, na estadia aqui, não só dormir, como banho, etc. Banheiros para o pessoal tomar banho, etc. Hoje as inscrições abriram ontem, já tem, acho que já deve ter umas 100 inscrições aí. e vai até essa semana. Façam as inscrições, compareçam, já tem muita gente que se preparou há mais tempo. O pessoal que está lá no grupo do Telegram já se identificou há muito mais tempo, teve gente que já comprou a passagem há dois meses. E tem gente que vai se informar agora, tem gente que, desesperado, hoje me conectava pelo Instagram, pelo Twitter, e também com o Michael Eilani lá na página do IELA, os mecanismos. Então não se esqueçam e as aulas dessa, do Movimento de 30, nós respondemos na aula 7. Valeu, meus camaradas? Prazer tê-los aqui, mantenham-se firmes, estudem, menos eletrônico, é no livro, meus camaradas, é no livro, é no estudo sistemático, e não leiam só um, leiam um, leiam dois, leiam três sobre o mesmo tema, que aí acumulativamente, e desde uma interpretação crítica, desde o marxismo, não me venham com interpretação, desde o marxismo, e marxismo, eu tô falando de Marx, né? Valeu? Beijo e abraço. Até breve.